Um carro com registro roubado na capital do estado, Cuiabá, foi apreendido pela polícia militar em Rondonópolis. O motorista foi encaminhado para a delegacia e deve responder pelo crime de receptação. Durante rondas, a polícia militar deparou com o motorista conduzindo o carro em alta velocidade. Ao ser abordado, durante a busca pessoal e checagem do veículo, foi constatado queixa de roubo na cidade de Cuiabá. O motorista disse aos policiais que adquiriu o carro de uma pessoa desconhecida através das redes sociais mediante pagamento transferência. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.